Fala YouTube, eu sou o Mamute, e galera, quem quiser me dar uma moral, olha aqui embaixo, ó Use o código MamuteLive na loja da Epic Quem quiser me dar essa ajuda aí, ajuda demais, beleza? Galera, semana 9 do Fortnite, junto com um pdete novo 8.50 O modo do Thanos, os Avengers, tudo Tem o evento da Runa que tá rolando, né? A Runa que viaja pelo mapa E adivinha o que aconteceu? Os caras pegaram os arquivos do Fortnite E vazou o que vai acontecer nos próximos eventos Vazou a destruição de Torres Tortas Olha só, olha esse vídeo, mano, olha só que absurdo que vai acontecer, ó Isso aqui é Torres Tortas, tá? Olha só como é que vai ficar Torres Tortas, mano, depois Alguma coisa vai acontecer e Torres Tortas vai ficar assim Pô, olha uma internet, que qualidade, beleza Ó Destruída, mano, destruída, tá? Isso aqui é o... essa parte ali Ó, deixa eu voltar um pouquinho, ó Essa parte aqui é a parte que dá em direção ao lago, tá vendo, ó? Tem essa parte aqui que vem pro lado do saque E aqui era onde tinha um dos prédios Um dos prédios de Torres Tortas Aqui era onde ficava o LL, beleza? Ó, o LL ficava mais ali pra direita Aqui ficava o prédio, aquele prédio, aquela casa que ficava do lado da ponte, né? Torre do relógio ali também Mano, totalmente destruída Vou botar de novo aí pra vocês verem, ó Torres Tortas Adeus, Torres Tortas Vai ficar totalmente destruída, beleza? Meu Deus, olha a minha internet, mano A internet não consegue download em um vídeo, beleza? Mas olha aí Torres Tortas Hippie Torres Tortas, galera Hippie Hippie A gente ainda não sabe exatamente quando vai acontecer isso, tá? Ainda não dá pra saber se vai ser nos próximos dias Ou se vai ser no final do evento Mas dá pra ver aí a destruição de Torres Tortas, né? Bem quebrada Bem destruída Hippie Torres Tortas Não sobra nada, mano Não sobra absolutamente nada Você acha que terminou por aí? Terminou não Olha isso aqui Bom, vou fazer o mesmo esquema de novo Vou tirar minha câmera da frente Olha o que aconteceu com a via do varejo, mano Presta atenção Olha aí Via do varejo também detonada, mano Detonada Sobrou só o shopping e o mercado, basicamente, na via do varejo Mesmo assim, bem destruído, né? Eu não sei exatamente Eu acho que eles estão aproveitando a temática do Avengers, né? A temática do Thanos De destruição Pra fazer isso Pra quebrar tudo, né? Fazer uma mega destruição aí no mapa E será que eles vão reformular as cidades? Ou será que eles vão simplesmente reerguer as cidades? Essa destruição dá espaço aí pro Fortnite mudar um pouco o mapa, né? Dá espaço aí pra eles evoluírem o mapa Caso eles queiram Na verdade, não via do varejo inteira Foi destruída, como vocês podem ver Mas essa parte do mercado ali, né? As casas ali ainda estão inteiras Mas a parte ali onde tem o negócio do hambúrguer O negócio da pizza Tá bem quebrado Deixa eu voltar mais um pouquinho o vídeo aqui Ó Vocês podem ver que as casas ali no meio ainda estão inteiras, né? Eu não sei quando vai acontecer isso, tá? Isso aqui é uma informação não oficial Isso caiu na internet Vazou esses arquivos aqui Pode ser pegadinha no Fortnite Pode ser bait, tá? Eles podem estar dando o famoso bait na gente Vazando essas informações Que Torre de Tottenham vai ser destruída Que Vila do Varejo vai ser destruída Ou pode ser verdade Pode ser verdade, tá? Escreve aqui embaixo o que você acha Se você acha que essas imagens são verídicas Se você acha que é fake Se você acha que é bait Mas é isso, galera O que você acha que vai acontecer também? Se as runas vão destruir tudo Se não vão destruir tudo Se você acha que é legal uma destruição Eu sou a favor Cara, quer destruir? Destrói Destrói Constrói coisas novas Vamos mudar o mapa um pouco Vamos trazer coisas novas pro jogo Se quiser destruir Trazer coisas novas Eu até apoio, mano Escreve aqui embaixo o que vocês acham E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado pela sua presença Fique com Deus Valeu Falou Fui E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti